Vegetação, água, um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Está na Constituição que ter direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum de todos e também um bem indisponível. E para garantir esses direitos, ao lado de várias instituições, como o Ministério Público, organizações não governamentais e secretarias do meio ambiente, está a Polícia Militar Ambiental do Piauí, que completa 19 anos de existência. E nosso objetivo central é reprimir e coibir todos os crimes que são cometidos relacionados ao meio ambiente. Fazer o recolhimento dos animais pertencentes à fauna brasileira. Então esses animais são recolhidos, eles são enviados para o órgão competente. E para comemorar esses 19 anos de bons serviços prestados à sociedade e ao meio ambiente, uma missa celebrada pelo Capelão Militar Padre Alves reuniu alguns integrantes da Polícia Militar Ambiental. No parque da cidade, Zona Norte de Teresina, onde fica a sede do batalhão, um momento para lembrar as ações da Polícia Especializada Ambiental. O trabalho da gente é gratificante porque ele não mexe somente com a proteção do indivíduo em si, mas mexe com a proteção de todo o meio ambiente. Então a gente pede sempre essa ajuda e vem recebendo essa ajuda. Isso é importante, esse reconhecimento é importante. A data foi prestigiada pelo comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, que destacou o trabalho realizado pelas equipes da Polícia Militar Ambiental. Hoje é importante o Batalhão Policial Ambiental, que ele tem a missão de prevenir e reprimir ações contra a flora, a fauna, as mananciais e principalmente o meio ambiente. Nesse sentido, nós estamos aqui para abraçar, para valorizar. E sempre nós estamos dizendo que não é no tamanho, na quantidade, que a Polícia Militar faz a sua diferença, mas sim na qualidade.